A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesse domingo, dia 6, a carreta do caminhoneiro e influencer digital Alex Pegoraro. O conjunto, Scania R440 e a carreta Dois Eixos, estão sendo rifados nas redes sociais. Segundo relatado, a equipe da PRF abordou o caminhão durante um evento em um posto de combustíveis às margens da BR-116, no município de Mandirituba, no Paraná. Durante a vistoria, foi constatado que a traseira do veículo estava com mais de 2 metros de altura do chão, excedendo os 2 graus de inclinação previstos em lei. Diante da irregularidade, o conjunto foi apreendido e encaminhado ao pátio da PRF. Outros caminhões que participavam do evento também foram autuados e apreendidos para regularização. Galera, o que chama muita atenção, às vezes é do que a gente não quer que chame, né? Vamos levar aí a carretinha para regularização. Vamos mexer para estar baixando aí. Mexer, botar para o choque pequeno, baixar o que der e vier buscar dentro do evento. Vamos correr atrás, baixar e tirar. Vale de novo. Abra o vidro. É, estamos indo escoltados. Oi, pai. Vamos nessa. Uhul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.